A cena viu uma coisa e a mesma coisa foi vista de um jeito totalmente diferente pelo Nick. E aí você pensa, meu, para de ser burra, vai viver a sua vida. Oi pessoal, aqui é a Gabi do blog Pitada de Cultura e hoje eu vim resenhar pra vocês essa é uma história de amor, da Jessica Thompson, da Novo Conceito. Faz muito tempo que esse livro tá com casa e eu acabei pegando ele pra ler por acaso e eu adorei a história, então eu vim resenhar em vídeo. Espero que vocês gostem. A história se passa em Londres e conta a história do Nick e da Siena. A Siena é jornalista e ela tá indo de metrô trabalhar a certo dia e ela fica pensando em fazer um exercício que eu adoro, que é ver as pessoas imaginar a vida delas, o que elas são, quem elas são, o que elas fazem da vida, eu acho muito divertido isso. E aí ela tá vendo todo mundo no metrô analisando e tal, e aí ela vê um cara lindo. Ela fica tipo, meu Deus. Aí ela olha pra ele e ele olha pra ela, aí ela desviou olhar. Aí quando ela volta a olhar, ele não tá mais lá. E ela, nossa, eu quase me apaixonei por um estranho no metrô. Meu Deus, mas esse cara é muito lindo, tem o sorriso mais lindo do mundo. Beleza, vai atrapalhar. Chega no escritório, quem tá lá? Ele, o Nick, que é o cara do metrô. Ele trabalhava lá já, mas ele tava de férias e ela não sabia. Ela sabia que tinha um cara de férias, mas ela não imaginava quem era o cara. E ele também reparou nela no metrô. E a hora que ele vê que ela trabalha lá, ele fica, ai meu Deus, eu não acredito que ela trabalha aqui. É a pessoa com o sorriso mais lindo que eu já vi. E fica essa coisa. E aí ela fica tentando não se sentir atraída por ele, mas óbvio que ela se sente atraída por ele. E ele é a mesma coisa. Só que ele tem um problema. A ex dele também trabalhava lá. E a ex dele traiu ele com um cara que também trabalhava lá. Então, pra ele foi muito vergonhoso, assim, essa situação. E ele jurou que ele nunca mais ia se envolver com ninguém no trabalho. Então, ele fica, não, não posso gostar dela, não posso gostar dela. Ela é só uma menina, não sei o que, ela nem sente nada por mim. E fica essa coisa. E aí o chefe deles manda eles pros Estados Unidos. O Nick ia cobrir uma feira de games, ele é designer e fotógrafo. Então, ele faz toda a arte do jornal. E ele ia cobrir essa feira de games com outro jornalista. E o jornalista fica doente justo na semana. Então, eles chamam a Siena. E o Nick fica, tipo, ela vai junto, eu não acredito. Ela vai junto, ela vai junto, é a minha chance. Mesmo que ele não queria sair com ela, mas é a chance dele. E aí, ela vai porque, né, é uma oportunidade pros Estados Unidos, cobrir uma feira e tal. E eles vão. E nessa viagem, eles se tornam super amigos. Muito, muito, muito amigos. E eles percebem que não dá pra eles terem alguma coisa a mais, porque eles já são muito amigos. Eles têm medo de estragar o que eles têm. E aí, vão se passando os anos. E nós vamos acompanhando a vida deles, o crescimento profissional deles. As pessoas que estão na vida deles, o pai da Siena. A Siena faz amizade com o morador de rua, que fica lá em frente. E aí, a gente conhece um pouco da história do morador de rua, por que ele virou morador de rua. O Nick, a gente conhece os amigos dele, a gente conhece os casos dele, as namoradas que ele arruma. E eles continuam super amigos. Só que, assim, eles não... Os dois estão apaixonados um pelo outro. Só que ela acredita que ele não quer nada com ela, porque ele sempre está saindo com uma melhor diferente. E ele acha que é óbvio que ela nunca vai ver nada nele, porque ela também não demonstra interesse. Então, eles ficam muito bacanas. O livro da história dele de amor não ser o primeiro plano. Lógico, ela está lá. A gente sabe que ela é apaixonada por ele, que ele é apaixonado por ela. Só que se fosse só isso, ia ser muito cansativo. Ia ser um livro, meu Deus, que chato. E não, a autora conseguiu deixar isso no segundo plano. E a gente vai vendo o que vai acontecendo na vida deles, porque é uma coisa muito real, né? Porque pode acontecer com qualquer um. Tipo, vai tentando apagar esse sentimento, e aí, tipo, você finge que não está acontecendo nada, só que está acontecendo. Só que você vai tocando a vida, porque você não tem o que fazer. E eles vão tocando a vida. Então, eles têm casos, eles saem, eles têm seus problemas, seus vários problemas. E a gente vai acompanhando isso, que é gostoso. E outra coisa bacana do livro é que se passam vários anos. Eu gosto bastante de livro que a gente... Eu sou curiosa. Então, quando eu conheço a história do personagem a fundo, eu gosto mais. Tem livro que é, tipo, curtinho não, mas que é num espaço de tempo pequeno. Então, tipo, gostou muito do personagem, você lê, lê, lê. E aí, você queria mais. Você queria saber o que vai acontecer daqui cinco anos. E nesse livro, a gente consegue isso. porque são flashes dos anos. Então, a gente vai acompanhando, mesmo que sentando os detalhes, mas a gente acompanha o que acontece na vida de cada um. E eu acho que isso é bacana. Eu falei mil vezes que isso é bacana. O livro é narrado em primeira pessoa, tanto pela cena quanto pelo Nick. Vai alternando os dois, a narrativa dos dois. Mas não é alternado por capítulo. Em um capítulo, a gente tem os dois narrando. Então, é legal ver como a cena viu uma coisa. E a mesma coisa foi vista de um jeito totalmente diferente pelo Nick. E aí, você pensa, não, para de ser burra, vai viver a sua vida, sabe? É muito legal. No começo do livro, eu enrolei um pouquinho, assim, para ler. Confesso que demorei um pouquinho para pegar a história. Porque eu achei bem parecido com Uma Vez na Vida, da única editora. Que a menina é jornalista, aí ela faz amizade com o morador de rua, aí ela fica nessa de se encontra e não se encontra com o cara, que ela gosta e tal. Então, eu achei um pouquinho parecido. Mas, depois eu percebi que não tem nada a ver, cada história está um pouco diferente. Tanto que Uma Vez na Vida, eles não se conhecem, né? Os personagens principais. Os amigos em comum se conhecem e querem que eles se conheçam, mas eles não se conhecem. Então, não é tão parecido quanto eu achei que fosse. Cada um tem o seu brilho. Mas, quem começar a ler, que já leu Uma Vez na Vida, pode achar um pouco parecido. Mas, pode continuar a leitura, porque vale a pena. Eu achei uns erros de português também. Eu acho que devia dar uma outra revisada, a editora. Mas, assim, nada muito grave. Mas, foram vários. Não foi só um. Então, por isso eu achei interessante citar. E outra coisa, eu tenho implicância com capa com foto. Eu não gosto muito de capa com foto. E essa aqui tem. Por mais que eu achei bonitinha, é fofa, mas eu acho que ela não mostra o quanto o livro é bom. Eu acho que a capa não faz uso da história. Então, se fosse eu, eu mudaria a capa. Não sei. Eu preferia uma capa diferente. Mas, isso é a minha opinião, né? Cada um, cada um. Ela é bonitinha, não é feita. Mas, eu preferia que fosse diferente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui embaixo também a resenha do... O link da resenha de uma vez na vida, se você se interessou, porque também é um livro muito fofo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.